Dados amigos, o grupo parlamentar do Partido Trabalhista Português deslocou-se hoje à vela Vila de Santana, o Conselho já é cidade, aqui a Vila, e é a capital, digamos, a sede do Conselho de Santana. Aí viemos, porque viemos aqui hoje para apresentar a nossa candidata à presidência daqui do Conselho, nas próximas eleições autárquicas, que há aqui a menina Bruna Andrade. A Bruna Andrade é uma jovem aqui de Santana que está disposta a lutar pelo interesse das pessoas, sobretudo pelo interesse dos jovens, e há representante municipal que vai defender os interesses da nossa juventude. A juventude que não tem o cartão laranja, os pais, embora votem no PSD, não têm, cunhas suficientes para meter os filhos no governo, ou a trabalhar na Câmara Municipal ou na Junta de Fraquezinho. Portanto, Bruna Andrade vai ser a porta-voz desses jovens que não têm voz. E também ser o porta-voz dos pequenos e médios proprietários de Santana, que são aquelas pessoas sinceras, trabalhadoras, honestas, que apesar de votarem no PSD, são enganadas pelo PSD. Aí estão descontentes com a grande avalanche de impostos que está sendo lançada sobre os contribuintes no Conselho, nomeadamente o Imposto Municipal sobre Imóveis. As pessoas já não podem aceitar aquelas cartas que chegam das finanças para cobrar 500 e 600 euros e 400 euros e 700 euros e para aí fora, por terem uma casa. As pessoas emigraram, fizeram as suas economias, empataram nas suas casas e agora estão a viver nas suas casas, mas muitas delas estão desempregadas. Não têm grandes meios de subsistência. Aí vem o PSD agora com esta artimanha da Autoridade Tributária a cobrar grandes impostos sobre as casas, o INI. Portanto, a candidata, a nossa candidata, a Bruna Andrade, vai justamente defender os pequenos proprietários de Santana. Ela, sendo eleita à Câmara Municipal, vai lutar para que os impostos diminuam, porque o Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira permite que os impostos nacionais sejam reduzidos aqui na região autónoma em 30%. Aí, aqui a Bruna Andrade, como eleita que vai ser à Câmara Municipal de Santana, ela vai lutar para que, na variação, não se aumente os impostos sobre os pequenos e médios proprietários de Santana. E vai combater os impostos abusivos que são lançados sobre os agricultores. Sabemos que os agricultores têm as suas pequenas produções agrícolas. Quando vendem os seus excedentes, são obrigados a estarem coletados e a pagarem a Segurança Social, que são 190 euros por mês. Ora, isso é um exagero. Os nossos agricultores não podem pagar semelhantes impostos. E é tudo o PSD e o CDS que na República fazem isso. E aqui na Madeira, o Dr. Alberto João Jardim e o João Machado, esse fascista, impõem esses impostos que vêm de Lisboa sobre a população. Fazem como os fariseus no tempo de Cristo, impõem sobre as pessoas pesados fardos que eles nem com o dedo querem movê-los.